Avança agora, mistério! Aliás, mistério! É errado, carinho! Ah! Ah! Ah, vai vir na vela! Vola a plana... Vola a plana... E andando qua... C'era com' a piada... No! C'era com' a piada... C'era com' a piada... Verso piano però... Eh... Scherz cutting! Piego! No! No! Você está no cabalho do meu cabalho do município, pegando o seu cabelo Ah, eu quero o meu cabelo do ar Se você não quer o meu cabelo, eu vou fazer o que está aqui Correndo! Correndo! Foi uma coisa que a direção pressiona na mão Derramado o peito Ele estava arranhando Não capturaram ele andou o cabelo do meu ar Ah! Ele nunca foi lá Olha! Não sei que a gente fica ali Ele não vai ter errado É Ele não vai ter errado 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 São São João de Monadáuco, a barriga dele está ligado. Não tem conta, não tem conta, não tem conta, não tem conta, não tem conta. Não tem conta, não tem conta. Não tem conta, não tem conta, não tem conta. Agora, espero que não vá voltar.